Podkeepers apresenta Na Trilha da Aventura As raças de Golarion e suas histórias Boa noite jogadores Estamos aqui para começar mais um Podkeepers Na Trilha da Aventura Hoje nós vamos falar Sobre as raças de Golarion e suas histórias Aqui comigo hoje Eu tenho Jamie Carviel Beleza pessoal, você na raça hoje E o Venture Captain Aqui da América Latina, o Herbert Oi todo mundo Vamos falar hoje sobre Essa quantidade absurda de raças Que tem Golarion Beleza então gente, saquem suas armas E vamos rolar a iniciativa Então Na hora de fazer um personagem A primeira coisa que a gente faz é escolher A classe e a raça Pelo menos No RPG mais básico de todos Golarion é um lugar legal Ele tem as coisas básicas De algum Que a gente conhece De alguns sistemas Mas de uma maneira diferente Vamos fingir que eu não sei porra nenhuma Que eu realmente não sei Então O Kai e o Herbert Vão me ajudar a criar O meu próximo personagem aqui Eles vão me ajudar Justamente com o meu problema de raça Normalmente eu faço humano Então mas Dessa vez eu quero ser um pouco diferente Se eu quisesse fazer um anão O que vocês podem me dizer sobre os anões de Golarion Os anões de Golarion Eles têm o seguinte mito da criação Não é necessariamente o que aconteceu de verdade com eles Mas é o que eles acreditam Que a igreja de Torag Que é a igreja dos anões Diz para eles Que Torag O deus dos anões Forjou o mundo Batia com seu martelo no mundo E as faíscas do martelo Se batiam contra as rochas E desse impacto Das faíscas e as rochas Surgiram os primeiros anões Teoricamente Se a missão de Torag Naquele momento Era moldar o mundo Fazer um mundo belo Com a missão dele A missão dos anões Que são os segmentos Do martelo De Torag É completar a missão dele É forjar o mundo E continuar na obra de Torag Isso é um mito da criação A verdade é outra Fugindo um pouquinho Da história racial Tem a parte da história mítica de Golarion Em paralelo A criação de Torag Do planeta Golarion em si Estava acontecendo Que os deuses Estavam tendo problema Com um bichinho chamado Havagur Que era o grande destruidor De realidade Um ser tão poderoso Que nem os outros deuses juntos Poderiam contra ele Parasma podia Mas Parasma se aventou E aí os deuses Entraram numa guerra Na batalha Aconteceu em Golarion Sarenrai A deusa do Sol Cortou Um buraco no mundo Que fez Havagur Cair Zucuton Criou O buraco E as modus Passou uma chave Que só ele poderia abrir E aí Havagur Ficou preso Dentro do mundo E Torag Então Colocou Os servos Deles anões Para meio que Garantir Que Havagur Não escapava de lá Só que eventualmente Eles viram Que ele não ia sair mesmo E começaram a perceber Que precisavam De Outra função no mundo Bem Então tinha isso Os anões Eles surgiram Há muito tempo Digamos assim Quando o planeta ainda era Primordial Digamos assim Os anões já existiam Eles foram criados Para meio que vigiar O Havagur E eles moravam No Darklands Que seria o Underdark De Golarion Aquelas várias camadas Subterrâneas Que existem no mundo E eles moravam lá Alguns oráculos Anões Daqui do tempo Eles tiveram Uma espécie de visão Que dizia para eles Que quando Houve um grande terremoto A terra Quando foi sacoalhar Eles deveriam Subir Até a superfície No que Era conhecido como Quest for Sky A busca pelo céu E eles deveriam Fazer essa grande Missão de sair Lá do subsolo E ir até a superfície Eles nem sabiam Que era a superfície Na verdade Eles não tinham Essa noção Porque eles viveram A vida toda deles Debaixo da terra Então superfície Para eles O céu era uma coisa Meio que alienígena Para eles Eles viveram lá Durante muito tempo Até que houve O Earthfall A queda de um meteoro Gigantesco em Golarion Que esmagou A cidade de São Atlantes E outras cidades Em voltas também Que caíram E obviamente Caram um meteoro No planeta Causa um puto do terremoto Que destruiu Boa parte Das cidades ananas Mata um monte de gente E tal E eles viram A queda desse meteoro Como sendo Essa parte Da profecia Sendo realizada No eixo do terremoto Eles deveriam começar A sua busca pelo céu A quest for sky Então os anões Começaram Acender A cem deus A cem deus Soiram Do subsolo Dos leis mais baixos Que eles viviam Em direção A superfície Aproveitando Nessa parte Vamos falar da história Que existe um deus Anão Invejoso Chamado Droskar Que é o deus Que representa O trabalho Sacrificante Aquele trabalho Que você não tem Prazer em fazer E aí ele Jogou a pilha errada Nos anões De que essa quest A busca pelo céu Seria uma coisa inútil E aí convenceu Vários anões A ficar no mesmo lugar E aí a raça Se dividiu E os que ficaram É o que se tornaram Doegar Os anões malignos Do subterrâneo Os anões Têm um deus Que é O deus da segunda-feira Basicamente Exatamente Droskar Então eles estavam Nessa quest for sky Que era basicamente Escalar até a superfície Só que entre As layers As camadas Dos solos Em que os anões Moravam em superfície Tinham várias outras Camadas Que eram habitadas Principalmente por orcs Os orcs moravam Nessa região E os anões Pra conseguirem Chegar até a superfície Eles tinham que passar Pelos orcs E como anões São um pouco Assim delicado Eles passaram a força Eles chegaram lá Topelando Massacrando Matando orcs E eles escudiam No meio do caminho Tem que só falar Que isso durou Milhares de anos Sim, sim Muitos dos anões Achavam que nunca Iam chegar na superfície Sabe? Que essa Quest for sky Na verdade Era uma espécie De parábola De que a missão Deles era exterminar Os orcs Não era Se a gente Chegar na superfície Eles acharam Que nunca Iam chegar Depois de Subirem Muito, muito tempo Eles estavam Não desistindo Necessariamente Mas achando Que não teria fim Que o mundo Seria eternamente terra Eles acharam Que estavam No plano da terra Que é assim Que não chega no fim Depois de milênios Eles fazendo Essa busca pelo céu Eles finalmente Chegaram à superfície E nessa época Chegaram à superfície Os anões Estavam sendo liderados Por um rei Cargeek E ele era um rei Anão Que conseguiu Unificar os clãs Que tinham todas Aquelas picuinhas De anão Sabe Ah, você tem Baba Mark a minha Esse tipo de coisa Que é normal ter Anões não são um povo Sempre unidos Sem essas picuinhas De clãs Então ele conseguiu Unificar os clãs E conseguiu Completar Essa grande Quest for sky E conseguiu Chegar na superfície O que estava acontecendo Na superfície Nessa época Foi que Tinha caído o meteoro Então ainda estava Na era da escuridão A primeira Que depois teve A de uma tripécia Second A grande era da escuridão Que foi Mil anos Estava de noite Basicamente Caiu um meteoro Na superfície De Golarion E o meteoro Jogou um monte De poeira Na atmosfera E essa poeira Encobriu a luz solar Então durante Mais ou menos Mil anos Golarion viveu Uma escuridão Eterna Muito Dizem que não foi Literalmente Mas basicamente O que estava acontecendo Foi isso Os anões Tinham empurrado Os óculos Eles estavam acima Eles foram lutando Com os óculos Até chegar na superfície Os óculos Chegaram primeiro E como os óculos Funcionam muito bem Na escuridão Eles estavam Destruindo Os humanos Que ainda eram Muito primitivos Os elfos E depois a gente vai falar O que os elfos Estavam fazendo Mas eles não estavam disponíveis E aí os anões Se aliaram com os humanos E ensinaram tecnologia Porque precisavam de ajuda Para lutar contra os óculos E aí é que eles Desenvolveram essa Meio que aliança Com a humanidade Serem parceiros comerciais Parceiros em guerra E tudo mais Os anões Eles Como é que eles diferem Dos anões Dos outros sistemas De fantasia Então O que que eles têm De diferente Os anões de Jigolari Eles Das raças principais Eles são os que mais São parecidos Com os anões De outros cenários Não tentaram Mudar muito Os anões É mais A presença Desse deus Droskar Que causou Muitos problemas Tanto é que Hoje em dia Não tem um reino Um anão unificado O que na verdade Difere mais dos anões São culturas dos anões Na atualidade Porque os anões Eles acabaram Se juntando com os humanos Num reino Chamado Kalistrade Que eles desenvolveram Uma filosofia Totalmente baseada No mercantilismo No capitalismo Na busca Pelo ouro Através de práticas Comerciais abusivas Relativamente Uma filosofia Tanto quanto estranha Onde não seguem deuses Seguem Como seria hoje Os papas Da filosofia profissional Às vezes Não me lembram Simulamid, né? É E aí eles Formaram esse reino Com essa filosofia Que não segue em deuses Chamada Os profetas De Kalistrade É o único reino anão Que está prosperando Atualmente Porque os outros reinos Estão em decadência E eles têm também Uma etnia Na África de Golar Chamada Oat Que é uma etnia Totalmente diferente De tudo Que tem antes Que eles abandonaram Sua cultura original E começaram a desenvolver Uma cultura mais Tipo monges Assim Mais dedicada A filosofias Vivem no deserto Nas montanhas Do deserto Tem a pele Bem queimada Do sol Cultura bem diferente Dos outros anões Do norte Digamos assim E aos poucos A gente está descobrindo Novas culturas Dos anões Porque Quando eles chegaram Na superfície E os juntaram Com os humanos Eles fizeram As Sky Cidadels São as dez Cidadelas do céu Que formavam Os reinos dos anões Algumas delas Acabaram sendo Dominadas por orques Outras Acabaram se Ficando muito distantes Perderam contato Por isso que O reino dos anões É assim Fragmentado Pergunta As Sky Cidadels Elas voam? Não Não Elas só tem esse nome Porque elas tinham Acesso ao céu Existem cidades Voando em Golar Mas não são elas Uma coisa legal Dos anões de Golar Isso já é da Áudio de Golar Você não vai encontrar Nenhuma raça principal Que digamos assim Não está em decadência Atualmente Nenhum 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 Elfos Todos eles estão Decadentes E os anões de Golar É uma exceção Então eles foram Tiveram esse pico De civilização Quando eles conseguiram Completar a quest A busca pelo céu A quest for sky Pegaram a superfície Criaram essas Cidadelas do céu E junto com os humanos Enfrontaram os orques Só que Passaram assim Muito tempo aí E acabaram Perdendo algumas delas Para os orques Uma delas Precisamente perdendo Para os orques Acabaram Não tendo um rei Que conseguisse Significar os clãs Novamente Teve várias questões Que tipo Mais por causa Da influência Desse deus Desse deus Droskar Inclusive Teve uma cidadela Que foi explodida Por dentro E se transformou Num vulcão Uau O último grande reino Anão que existiu Foi um reino Que acabou Parou de existir Porque eles eram Devotos a esse deus Inclusive Essa parte Fazer justamente Uma coisa Uma coisa que acho Que é diferente É que em muitos cenários Os anões Eles tem aquela rivalidade Aquela relação Não muito saudável Com elfos Os anões de Golara Não tem muito disso Quando os anões Chegam na superfície Nem tinha elfo Mas em Golara Praticamente E eles não tiveram Nenhuma guerra Um contra o outro Não teve nenhum problema Que marcou as duas raças Então eles não são inimigos Igual a maioria Dos outros cenários Eles não se entendem Muito bem Por questões culturais Ainda São muito diferentes Entre si Mas eles não tem Uma rixa histórica Igual por exemplo Os cinco dos anéis Então vamos deixar O anão aqui de lado E passar Justamente para os elfos Eu ouvi dizer Que os elfos Não são nem de Golara Eles são alienígenas Me conta essa história Contrariando A normalidade Dos outros cenários De B&B Os elfos Não são muito ligados Com a fada Eles tem uma cultura Ligada na natureza Mas não nesse sentido Não se sabe Se eles vieram Se eles foram Para lá de Golara Só sei que Os elfos consideram A pátria natal deles A grande cidade O país O planeta Elfo Em um lugar Chamado Solvíria Pode ser até Uma coisa extraplanar Ninguém sabe E os elfos Vieram de Solvíria Para Golara Através de portais Segundo as lendas Dos elfos Existia um elfa Há muito tempo atrás Conhecido como Canlaron E ele encontrou Um estranho portal Dimensional Que foi para algum lugar Que ele não sabia onde era Então ele pegou esse portal Pegou o design desse portal E tentou replicar Ao replicar esse portal Ele criou Os Yudara Ou os Elfgates São portais Basicamente Que os elfos criaram Que transportam as pessoas Entre diferenças Muito grandes Inclusive Entre planetas Tanto é Esse reino Que o Herbert falou Na verdade Ele fica num planeta Eles não ficam em Golario O sistema solar de Golario O Golario O terceiro planeta Seria que não tinha Terra E os elfos Pelo menos Uma das versões Uma das lendas dos elfos É que eles vieram Esse reino E ele fica no segundo Planeta do sistema solar Ficaria em Castrovel Que seria o Vênus Digamos assim No equivalência Ao sistema solar Isso a gente descobriu Só quando saiu O livro de Stuntwood Até lá A gente não sabia Exatamente Onde ficava Suspeitava Que era Castrovel Mas ninguém tinha certeza Então tem vários Elfgates Ligando não somente Castrovel e Golario Mas também Outros planos Que se encontram Elfgates E os elfos Esses portais Que se transportaram De um lugar para outro Uma mercadoria Leva tropas Eles não sabem Bem como funciona E também não sabem Que eles estão Em outro planeta Na verdade A maioria dos elfos Não sabe Que Castrovel É um planeta E Golario Para eles É simplesmente Outro plano Outro continente Eles não tem Essa noção Náquora De que é outro planeta Peraí Então Sem naves espaciais Pelo menos Para os elfos Ok Esses gates Como é que eles Chegam no local Porque tipo A passagem É só de ida É a passagem É só de ida E alguém Construiu outro Para voltar Ok Eles tiveram Bastante sim Foi para ir É mas Tudo isso Imagino então Que é por meio De magia Ou seja Com gates E etc Não entra nada Tecnológico Nessa brincadeira Não Dos anões Os deuses estão lá Eles estão em harmonia Com eles Mas não são Particularmente Mas esses deuses São elficos Sim E Calistria Só é O mais popular Entre os humanos Digamos assim Ela é a deusa Da sexualidade Da vingança Muito provavelmente Esses são deuses De castrovel Que os elfos Trouxeram Junto com eles Essa cultura Sabe De outro lugar Mais distante ainda E eles tem Um mito de criação Também? Eles tem Eles não divulgaram Com os humanos Só se sabe Que quando eles Chegaram E engolaram Ou Quando eles Começaram a se expandir E engolaram Ainda era na época Das lendas O mundo ainda É dominado Pelos homens serpentes Eles Simplesmente chegaram E começaram A se expandir Pelas florestas Nos cantinhos do mundo Não entraram em guerra Com ninguém Ficaram na deles Só ficaram observando Aí o mundo Foi evoluindo Evoluindo Os humanos Tiveram uma Ascensão Absurda Ajudada Por alguém Quando a gente Chegar nos humanos A gente fala Eliminaram Os homens serpentes Depois entraram Em guerra E aí Os elfos Perceberam Porque eles Tinham uma cultura Muito mais ligada Nas estrelas Que o meteoro Estava chegando Aí o que os elfos Fizeram A gente não é Particularmente amigo De ninguém A gente não é Inimigo de ninguém Vamos dar no pé E aí Os elfos Se organizaram A raça inteira E foram para o portal E voltaram Para a Sovíria Então eles Têm o mesmo Êxodo Que existiam Em outros cenários É Só que eles Ganharam um pouco Essa estigma De Fujões Porque logo Depois que caiu O meteoro E começou A era da escuridão Os orques Fugiram Então é Meio que Todo mundo Pensa Ué Os elfos Fugiram Dos orques Não Foi Uma coisa Só por causa Do meteoro Só que nem Todos os elfos Resolveram Fugir Alguns elfos Resolveram Ficar Porque eles já Tinham Um pouco mais De aliança Com alguma Outra raça Ou porque Não gostavam Do povo De Sovíria E aí Cada um Deles Resolveu Sobreviver De alguma Maneira E isso explica Vários povos Elfos Engolarem Alguns deles Tentaram fugir Pelo subterrâneo Daí Saíram os drows Mesmo esses Que fugiram Pelo subterrâneo E acabaram Se tornando os drows Uma parte Deles Saiu Para o outro Lado do mundo Que gerou Os elfos Do oriente Que são os Jinin Lá No continente Oriental Os elfos Que ficaram E resolveram Simplesmente Viver Entre as outras Raças Se tornaram Os Forsaken Que são Os abandonados Que são os elfos Que não vivem Entre os elfos E aí acabam Tendo essa síndrome De Highlander De não envelhecer E ver seus Entes queridos Morrerem Lidar com Todo mundo Morrendo rapidamente Em volta deles Enquanto eles São imutados Aí tem todo Esse dilema Racial E como é que São as cidades Elficas? Existe alguma cidade Grande atualmente? Existe um reino Elfico? Com o tempo A civilização Foi se recuperando E aí surgiu O Treehazer Bem Então O mundo Foi aos poucos Recuperando Do Earthfall Da noitória Que caiu Os reinos humanos Já estavam grandes Já tinham conseguido Combater Os Orques E tal Os anujas tinham surgido Na superfície E surgiu O Treehazer O Treehazer É um Lorde Demônio Nascente Ele é um Demônio muito Poderoso Que foi expulso Do abismo Provavelmente Ele foi derrotado Por algum outro Lorde Demônio Não sei quem foi Exatamente Ele E foi expulso De lá E ao ser expulso De lá Ele caiu Justamente Próximo De onde era A capital Dos elfos Aqui em Golario Porque eles moravam Em Golario ainda Que era aqui Que é o reino elf Que existia aqui em Golario E ele chegou lá E começou a corromper As regiões Começou a matar Algumas criaturas Que ele encontrava lá E descobriu Que existia em Kionin O Elfgate de Golario Que é o Elfgate Que liga Castrovel e Golario Que liga os dois Tantes dos elfos E ele achou Aquilo muito interessante Muito Aspicioso E resolveu Tentar De alguma maneira Corromper aquele portal Pra trazer pra Golario Um exército de demônios E tipo Matar todo mundo Blá blá Tipo de coisa Que demônios fazem Quando os elfos Lá em Castrovel Lá em Sovirion Perceberam que Tinha essa possibilidade Do portal ser corrompido Eles voltaram Pra Golario Com a missão De expulsar esse cara Esse Demon Lord O Trehazer Então eles chegaram em Golario Com exércitos Elfos e tal E começaram Um grande combate Com ele Que durou bastante tempo Até que eles conseguiram Não matar exatamente ele Mas conseguiram expulsar O daquela região Onde os elfos moravam Ele foi parar Numa floresta Que os elfos Meio que consideram Meio que proibida De acesso e tal Que é Tengobriar É uma floresta Perdida no meio das coisas Dos elfos E os elfos Estavam gladiando de novo E perceberam que A humanidade tinha evoluído Muito nesses últimos Sei lá quantos mil anos Oito mil anos Sete mil anos De bárbaros Que eles eram antes Bastante agressivos Ou de O contato que eles tiveram Com considerações humanas Maiores Era Tassilion Que não era conhecida Por sua benevolência E os humanos São muito diferentes Disso aí naquela época Tinha alguns impérios Grandes Que eram bastante Digamos assim Virtuosos Em alguns pontos Por exemplo Graças a Taldor Eles derrotaram O Tarbafon Que era um poderoso Elite Slash Necromante Que tinha em Golario Criaram um grande Reino de Cruzados Que protegiam os reinos Que era o Last Wall E os elfos viram aquilo E nossos humanos Já estão mais civilizados Eu acho que nós podemos Continuar aqui em Golario Agora em vez de Voltar para Estrovel Como é que os humanos Tratam os elfos Nessa brincadeira? É O que foi um problema Quando eles voltaram É que resolveram Reocupar Todos os reinos antigos Só que alguns deles Já estavam Meio que Sendo ocupados Por humanos Então Em muitos lugares Os elfos chegavam Expulsando todo mundo Fechando florestas Inteiras E aí Gerou uma desavença Com os humanos Porque os humanos Tinham já o estigma Nas lendas Mais antigas Que os elfos Tinham abandonado O mundo Então eles Se sentiam no direito Ó Vocês largaram para trás Agora era nosso Então por muito tempo Eles tiveram Alguma situação Quase de guerra Não chegou até a guerra Porque como ele caiu disso Eles já eram mais vitorosos Já tinham uma relação Diplomática Mas ficaram Em estranhamento Por muitos anos Então os elfos Meio que Chegaram a conclusão A gente A gente Fez besteira Vamos dar o braço A torcer Restringiram Botaram a marca Ó Que união é nossa O resto As outras florestas A gente perdeu Paciência O que vocês ainda não ocuparam A gente vai tentar ocupar Eles não São tão Digamos assim Restritos Quanto os outros cenários Eles mantêm Um bairro inteiro Na capital deles Só para ter contato Com as outras raças Mas eles estão ainda Na situação Estamos aprendendo Como é Esse mundo novo Que a gente não conhecia Vamos estudar com calma Só que nisso Já está há milhares de anos Então todo mundo Fica um pouco irritado Com essa velocidade Lenta Dos elfos É que mil anos Para os elfos É nada Mil anos Para os elfos É nada Quantos anos Que os elfos vivem Em Golarion Um elfo Que morra jovem 700 Mas pode viver Assim O Matusalém Elfo Até mil e duzentos Ele morreu cedo Tinha só 700 Fisiologicamente Como é que os elfos De Golarion São Eu nem sei Se eu posso falar Que os elfos De Golarion Os elfos De Golarion Os elfos De Golarion Eles têm uma característica Os olhos Totalmente Negros Colocar aqui Esse fato De que são Alienígenas A íris Dos olhos É bem grande Então é Com quase Superfície Do olho inteira Então para as outras Raças parece que Eles têm olhos Completamente negros Eles têm uma coisa Que eles têm Uma adaptação Ambiental Rapidíssima Contra outras raças Evoluem para se adaptar Ao ambiente Num espaço De várias gerações Rapidamente Num tempo de vida De um elfo Ele se adapta A região que ele está Então por exemplo Um elfo Que vá para Morar no gelo Vai ficar com A pele bem branca Vai se adaptar Ao frio Rapidamente Claro Rapidamente Com décadas Enquanto Um elfo Que vá para O deserto Vai ficar com A pele bem escura Vai ficar Com os cabelos Mais encrespados Para mostrar Que um elfo Num tempo de vida Mesmo Ele pode mudar De etnia Completamente Em outras palavras Os humanos São darwinistas E os elfos São de Lamarck Mais ou menos Uma pergunta Elfo dorme Em Golarion dorme Eles tomaram Essa decisão De propósito Porque toda hora Eles colocavam camas Nas casas dos elfos Aí eles dormem Pronto Acabou Eles ainda são imunes A magia de sono Estaticamente falando Mas eles dormem Naturalmente sim Uma coisa que eu acho legal Nos elfos de Golarion Diferente dos elfos padrões De D&D Eles são maiores Que os humanos Pegado o livro De jogador Você vê aquele desenho clássico Com as raças Tem humano Elfo Anão Lá você vai ver Que a raça mais alta É o meio orc Depois o humano Depois todo mundo é baixinho O elfo é baixinho O anão é baixinho Em Golarion não Os elfos são maiores Que os humanos Eles são esbeltos ainda E tal Mas eles são maiores Vai falar o spoiler? Se um elfo de Golarion Se torna mal Ele tem a chance De se tornar um Droll Droll, Droll Elfo negro Existe a palavra Droll em Golarion? Existe Embora ao contrário Dos outros cenários As pessoas da superfície Praticamente não saibam O que é um Droll Os elfos Consideram isso Uma vergonha Os Drolls na verdade São elfos Que se corromperam Durante o êxodo Praça de Salvada Do Meteoro Alguns elfos Começaram a pedir ajuda A qualquer um E aí Lorde Demoníacos Atenderam Os elfos começaram A adorar demônios E aí começaram A se converter De uma outra forma Que era inédita Pra eles Eles tinham a pele escura Cabelos brancos E a partir daí Os elfos Não são todos Mas elfos malignos Têm a chance De se converter Espontaneamente em dor Completando um pouco O que o Ebert falou Os elfos Que tentaram Ficar em Golarion Tentaram fugir Do meteoro Foram pra baixo da terra E lá debaixo da terra Eles começaram A sofrer influências Monstros Que estavam lá debaixo Entre eles O mais importante Foi a própria Ruva Gugi Então ela deixou Os elfos desesperados De uma maneira Ele colocou um pouco Da sua presença lá Os elfos ficaram Desesperados Começaram a culpar Os elfos que fugiram Começaram a perder Um pouco da sanidade deles E essa situação Deles lá embaixo Influenciados pela Ruva Gugi Fez com que Acelerasse aquela coisa Dos elfos se adaptarem Ao ambiente Então eles adaptaram-se Rapidamente Pra se tornar Uma raça Completamente distinta Dos elfos De aparência Não é muito diferente Dos elfos normais Dos elfos negos normais De outros cenários Eles têm aquela pele Mais escura Aquele cabelo branco É Eu acho que eles Diferenciaram muito Dos outros elfos Dos outros cenários Drolls de Galar Realmente são malignos Cortaram totalmente distantes De um Brizzet De um Galar São, digamos assim Malignos mais maduros Tem uma maldade Um pouco mais pérfida Existe um NPC Droll Bom Em Hell's Hedges Tan 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 É que eu não li Mas é raro Existem Mas são tipo Casos muito raros Se o elfo mal Tem a chance De virar um Droll Um Droll Que começa a ser bom Será que ele pode reverter? Eles não deram uma resposta Simplesmente deixando A carga do mestre Mas basicamente Dizem que não No caso De Hell's Habels Aconteceu Mas foi um reincarnate Acho que isso não conta Beleza Já que os anões Não odeiam os elfos Imagino que os elfos Não odeiam os anões Aqui Eles não tem Nenhum tipo de preconceito Específico Contra nós Eles, claro Eles tem algumas Diferenças culturais Marcantes, né Mas eles não tem Nenhuma birra Com eles milenários E coisas assim Pergunta aqui do chat Se os Drolls de Galar Não tem fixação Com aranhas Não Eles são adoradores De demônios Cada cidade Estado dos Drolls Adora um dos Lordes de Demonia Demônio Demônio Caótico Abismo Abismo, é E não tem nenhum Lorde de Demonia Com aranha Tem Não Tem só o gafanhoto Lá Bizarro Tecnicamente Havagug Pode ser considerado Amaranha Mas não são Particularmente Adoradores de Havagug Eles foram Influenciados Por elas Sem saber Aí quando eles já Tavam meio malignos Meio corrompidos E começaram a Causar lá Nas Darklands Começaram a devastar As outras raças Que existiam lá Os Dueglar Os Dhiru E tudo mais Aí os demônios Olha que legal Esses elfos são malignos Vou lá falar com eles Aí começaram A culpar os demônios Eles não são Incidentemente devotos De Havagug Foram apenas Influenciados por ela Sem saber Na verdade E quem é Havagug Que vocês já mencionaram Umas três vezes aqui Havagug Seria A coisa mais próxima Que a gente tem De um deus Do abismo ancestral Quase algo Embora ainda existam As criaturas Do mito de Cthulhu Mas seria Digamos assim Uma versão light Do mito de Cthulhu O grande destruidor Absoluto Assim do universo Ela surgiu Ninguém sabe de onde Ela surgiu O multiverso E os deuses Os bonzinhos E os malvados Se aliaram Para conseguir enfrentá-la Morreu uma caralhada De deus Mas no final Eles conseguiram Cortar a Golaria No meio E jogar a Havagug E prendê-la lá Então Havagug Está presa No centro de Golaria É, na verdade Não fisicamente No planeta Meio que Golaria Se tornou um foco De um portal Para um plano Que prende A Havagug Não, você não pode Cavar até o centro De Golaria Não, a gente ganha A Havagug Já tentaram isso Droga Inclusive Quando o Havagug Digamos assim Consegue Se livrar um pouco Da peresão E consegue influenciar O mundo Surge criaturas Só que nem Tipo Terraski Sabe Cria de Havagug O Terraski É só o mais recente Mas já houveram logo E vocês falaram Que todos os povos Aqui estão em decadência Qual que é a decadência Dos elfos aqui É que os elfos Eles não se produzem muito Elfo demora muito tempo Para se reproduzir Então eles já chegaram No ápice da civilização deles Há muito tempo atrás Há 9 mil anos atrás Quando os humanos Estavam começando A se tornar uma civilização Os elfos já estavam No ápice da civilização deles Desde então Eles não evoluíram mais Eles não sabem Muito fazer Elf Gates Por exemplo Então eles não necessariamente Perderam o que eles tinham Mas eles não conseguem Subir mais também Estão, digamos assim Há muito tempo já 8 mil anos No topo da civilização deles Eu já vejo Que os elfos mais São, digamos assim Diboístas Eles não estão Em guerra com ninguém Não tem interesse De conquistar ninguém Não tem interesse De fazer nada Estão aqui de boa Por isso que eles Não aparecem muito Você vê mais Os Forsaken Andando entre os humanos Os elfos não foram criados Entre elfos Os elfos são todos Diboístas Em peoninha A vida é boa Mas vocês tem mais Alguma coisa Para adicionar sobre os elfos? Só falando rapidamente Sobre as etnias Como eu falei Eles se adaptam rapidamente Eles têm uma etnia Africana Chamada Écudjaê São os elfos Que abandonaram De vez a cultura Soviriana E se dedicaram Às culturas Dos povos Que eles acharam Em Moange O equivalente É o elfo selvagem Os outros cenários E tem também Eu esqueci o nome Mas são os elfos Que seriam os equivalentes Ao Silvaneste Dragãoense Eles vivem Tentando eliminar O legado de Aslante Que seria a atlante Dos humanos Eles usam máscaras O tempo todo Ninguém pode ver Os rostos deles Eles vivem baseados Em uma torre Gigantesca Que existe na costa Do litoral Que vai em direção A Aslante E eles tentam impedir Que as outras raças Descubram qualquer coisa Dos Aslantes E devem aparecer Na advento de pé Que vai ter A partir de agosto Que é os rins A Aslante Então Vamos lá Gnomos Eu ouvi dizer que Gnomos tem uma história Interessante aqui também Eles não são exatamente Desse mundo também Mas não são Alienígenas Que nem os elfos Os gnomos são a raça Que fez mais sucesso Pela inovação Em Golarion Os gnomos sempre Foram considerados Essa raça Dei anões Mas fala diferente Senão Os gnomos Engraçadinhos De Wo Em Golarion Eles tentaram Fazer uma coisa diferente Tem um pouquinho Do gnomos de Wo Mas eles são O povo Que é relacionado Ao mundo das fadas Em Golarion Em algum momento 8 mil anos atrás Simplesmente Os gnomos Apareceram E engolaram Do nada Sábios Determinaram Que eles tinham vindo Do primeiro mundo Seria o mundo das fadas Lá no mundo das fadas Eram considerados Imortais Quando eles chegaram aqui Eles chegaram mortais Então Os gnomos Enlouquecidos Por aí Acabaram morrendo De mil maneiras Até que Alguns gnomos Que sobreviveram Aqui a gente morre Vamos tomar um pouco Mais de cuidado Lá morreram Motivo de risada Se morria voltava Pof Aqui não volta Os gnomos Que sobreviveram A esse Hecatombe Genocídio racial Do começo Acabaram Se fixando E engolaram Vivem aí Explorando as mesmas sensações Eles nunca Tiveram Um grande envolvimento Político Mas eles são A raça Que vive Pelo momento Eles tem uma coisa Que eles não envelhecem Naturalmente Um gnomo Que fica muito tempo Entediado Vai aos poucos Perdendo as cores Porque esses gnomos São altamente coloridos Tem cabelo de várias cores Eles gostam De usar roupas coloridas E à medida Que eles vão Não tendo Experiências novas Eles vão Ficando cinzas Que eles chamam Desbotamento De glitch No original E aí O que eles fazem Eles têm que viver Experiências novas Mudar de vida Mudar de áreas Viver aventura Fazer outras coisas E aí eles vão Recuperando as cores Conseguem ter cidade Desse jeito? Não Eles vivem Translocamente Vivem muito Na cultura dos outros Existem vilas Gnomas Mais ligadas Aos gnomos Que nunca chegaram A ter muito contato Com as outras raças Chegaram E ficaram Num lugar só E aí Vivem naquela floresta Saem de lá E voltam Mas eles gostam mesmo De ficar viajando Por aí Não Uma coisa que eu li É que se é uma vila Que a população É de gnomo Cara Vai ser só de gnomo Porque as pessoas Não conseguem viver Com gnomo não No menos em grande quantidade Um humano Um elfo Um anão Não conseguiria viver Numa comunidade de gnomo Seria muito Alienígena pra eles Sabe Muito É Eu só ouvi falar De uma vila Que é gnomo Com outras raças Que é uma vila em Varízia São os gnomos Que se dedicam mais A invenção Alguns humanos Conseguem tirar Algum proveito Monetário disso Mas é muito louco Pra eles Essa questão Do desbotamento O bleating Nos gnomos É uma malução Que eles tem mesmo E no final Vai acabar Invalidamente Morrendo Por causa do bleating Ou porque ele ficou Muito tempo Sem fazer alguma coisa Nova Sem experimentar Coisas novas E morreu literalmente De tédio O gnomo morre de tédio Em golarium Ou porque ele foi Fazendo alguma coisa Tão perigosa Que ele morreu Sabe Ele foi Puts Eu nunca voei num dragão Puf Morreu Ah eu nunca comi Esse cogumelo Que puf Morre venenado Por aí vai Ou seja Tipo jogador de RPG E recentemente No livro que saiu Mês passado Que foi revelado Exatamente A origem dos gnomos Os gnomos Viviam No primeiro mundo Digamos assim Antes de criar A realidade Os deuses Fizeram Digamos Uma Um rascunho Fizeram um open beta Sabe No Steam Eles cometeram Digamos assim Alguns erros E alguns acertos E digamos que O primeiro mundo Foi um pouco exagerado Demais Cheio de regras malucas Cheio de tentativas De coisas Eles Vamos fazer melhor Aí criaram a realidade Só que Digamos assim O primeiro mundo Ficou assim Escondido Atrás da realidade E acabou Se ressentindo Bastante Dos deuses Que eles foram abandonados Mas ele tem Essa existência Perpétua Que eles são imortais A mortalidade Que foi criada Na realidade O primeiro mundo Seria o mundo Das fadas O mundo Onde a criatividade Impera Porque foi um momento Que os deuses Estavam criando tudo Então Cheio de energia Da vida Da criatividade Da imaginação E tudo mais Assim Por isso que é o mundo Das fadas E lá Das criaturas primordiais Que se assemelham Ao nível de poder Dos deuses Que são Zeldest Que seria Muito parecido Com os perpétuos De Sindiman Ou se não Os mais antigos Ou alguma coisa assim Ele é O patrono Dos gnomos E existia A deusa Parasma A Toda Poderosa Senhora do Destino Que controla A vida e a morte E ela que faz O julgamento De todas as almas Ela que decide Onde cada alma Vai depois que morrer E ele Pô, essa brincadeira Interessante Vamos fazer aqui também E aí foi Roubou uma parte Do sistema De julgamento Das almas E começou a fazer Uma brincadeira Com os gnomos De que eles morriam E eram julgados E iam Para receber A recompensa Final deles E Parasma Parasma viu aquilo Achou uma ofensa Ou roubo E é uma ofensa Eles brincarem Com o trabalho sério Que ela faz Não se sabe O que aconteceu Com esse Aldest Ele sumiu O pessoal Presume que Ela matou E julgou Para ele ver Como é o processo Do lado de dentro E os gnomos Se vocês querem Aprender como é Que morrem Então Jogou eles No plano mortal Transformou eles Em mortais Por isso que eles chegaram Totalmente desavisados Beleza Da próxima vez Eu vou chamar Parasma De A Recalcada Não fala isso não Que ela vai julgar Todo mundo Igual a morte de síndrome A última Que vai apagar A luz do universo Bota as cadeiras Em cima da mesa E fecha a porta Não deixa de ser Recalcada Só por causa disso Bem Então se Esse Aldest Sumiu Tem um gnomo clérigo? O gnomo experimenta De tudo Inclusive a religião Então ele veio Deuses das outras raças Existe um deus gnomo Mas foi um deus Que virou deus Depois deles Virem para o plano mortal Eles não tem Deuses originais Dele Eles podem adorar Os Aldest Como se fossem deuses Mas os clérigos Geralmente são clérigos De outras raças E Em termos de aparência Como é que são os gnomos? Tipo Fora a parte colorida Ah Eles não tem A diferença de grão Padrão de fantasia Então eles são pequenos Eu acho que são menores Que os Halfon Se eu não me engano E tem aquelas Orelhas um pouco mais pontudas Mas não tanto Eles têm a pele Colorida Às vezes também E tal Cabelo bem desenhado Colorido também Mas eles não são muito Diferentes De um gnomo normal De fantasia Sabe Como é que eles agem Com relação a outras Criaturas que E tipo Tem outras criaturas Que a gente considera fada Gente Dreades Esprigas Etc Tudo isso vem Desse First World Também? Vem Vem sim Tipo os gnomos De Goliath Solveram essa questão De vamos Tentar viver ao máximo Para conseguir Fugir do bulletin Os Esprigas Porque elas são malignas E alguns gnomos Sabendo que existiam Essas criaturas E que elas eram malignas Eles foram Para as profundezas Também Para combater Essas criaturas E impedir elas De chegar À superfície E fazer mal A população nativa De Goliath Eles viraram Os gnomos De profundeza Então em vez De tentar explorar Coisas novas Eles dedicam Enfrentar O desbotamento Enfrentando Essas criaturas Essa é uma outra Filosofia De como lidar Com isso Existe Inclusive Uma criatura Que seria o equivalente Ao Lich Que é o desbotado É um gnomo Que quando vai morrer Para o desbotamento Ele vira a chavinha Não se sabe ainda O motivo E ele acaba Passando a viver Do desbotamento Ele se transforma Uma criatura sem emoção E quer sugar A vida dos outros Como um vampiro Suga o sangue Ele suga a felicidade A criatividade É Tipo meu chefe É Pode ser Ele é baixinho Inclusive Existem alguns gnomos Em Olarion Que ao invés De tentar fugir Do desbotamento Querem se tornar Essas criaturas Então tem uma ordem De monges De gnomos Que querem tentar Descobrir como faz Para sobreviver Ao Blitz E se tornar Essas criaturas Para encender Aos Desbotados Ou Blitz Que é o nome Original É porque tem Um monstro E tem O Blitz Que é Uma criatura Que ficou No equilíbrio Do desbotamento É Por acaso As outras criaturas Faéricas Também tem Esse desbotamento Ou só os gnomos Só os gnomos Porque eles tem Essa relação Com a mortalidade Que é estranha Eles não foram criados Para serem mortais Eles receberam a mortalidade Na força Então É uma coisa Que é única a eles Por isso que eles não são Ligados com as outras Fadas diretamente Porque as outras fadas Não conseguem conviver Com os gnomos Porque Pô, eles Vocês são mortais Como é que pode? Eu não consigo mais Viver com vocês Vocês são muito Coitadinhas Não aguentam ver Vocês mortais E o que acontece Quando você mata Uma fada Uma dessas fadas No mundo material Ela morre mesmo? Não As fadas mesmo Elas reaparecem No primeiro mundo O que existe Com os demônios E outros sagas Nos outros cenários E quem engolarem Os outros sagas Morrem de vez Quem é que tem Essa mortalidade E ir para o primeiro mundo São as fadas E se tem mais alguma coisa Para adicionar Sobre os gnomos? Os derros são gnomos? Acho que não Acho que os gnomos E os derros não são Porque Eles são bem parecidos Com os gnomos Até achar Eles tinham algum relacionamento Que eram gnomos Que se dedicaram Ao invés de ter Experiências positivas Terem experiências negativas Então eles gostam De fazer os outros Sofrerem São monstros mesmo De terror De quererem criar A coisa mais cruel possível E a maldade Mais pérfida possível Para que eles Sobalearem Para afastar O embotamento Aí Depois que a gente Passa por essas raças A gente chega Nos Raphnis Nos Hobbits Bem Eu não invoquei Nenhum Advogado Para o Tolkien Aqui O que que são Os Raphnis Aqui de Golaryon? Os Raphnis Não tem muita história Digamos assim De maneira geral Eles são Uma raça Que sempre Esteve associada Aos humanos De uma maneira Ou de outra Então tinha Uma grande Civilização humana E existiam os Raphnis Que de alguma maneira Trabalhavam Para aquela situação Às vezes escravizados Às vezes não Sabe? Não foram explorados Qual é a origem Dos Raphnis Aqui de Golaryon? Sempre existiram De alguma forma Ou de outra Associados aos humanos Eu tenho certeza Que é alguma coisa Bizarra Que a gente Vai ficar Ahorizando Provavelmente A gente vai descobrir Que o humano Na verdade É um Raphnis Atroz Verdade É uma possibilidade O que marca Os Raphnis Aqui do cenário Qual é o Raphnis Clássico de fantasia? É aquele carinha Baixinho Pepeludo Extremamente otimista Extremamente simpático Gosta de cozinhar Trabalhos manuais E tal E está sempre Muito feliz Aqui em Golaryon Aproveitar nossas características Do Raphnis Para transformá-los em escravos Escravos Extremamente pacíficos Passivos Que não tem para fugir Porque eles são mãozinhos São otimistas Enquanto eles estão lá Trabalhando Puxando Sei lá Uma pedra gigantesca Para construir um monumento Em vez de pensar nisso Como um castigo Ele pensa Olha que legal Tem o meu amigo Aqui do meu lado Estão puxando junto Eles têm Esse otimismo exagerado Que faz eles Perfeitos escravos E eles também Ocupam metade do espaço Com metade da comida E produzem um trabalho Quase equivalente Então eles são considerados Entre os povos Que Permitem escravidão Como escravos Em Keliak Antes da queda de Rodin Eles já eram escravos lá? Já eram escravos Não era uma escravidão Tão extensiva Quanto é hoje Havia escravidão Agora Uma escravidão Digamos Mais branda Ou senão Eles eram considerados Só como cidadãos De segunda classe Eles gostam de trabalhar Eles gostam de trabalhar Eles gostam de ganhar pouco Eles gostam de ser assim Para eles está bom Então as pessoas não pensavam Neles como alguém inteiro Eles pensavam só como criados Alguém não gostava muito No pessoal da paz Não Mas é Por causa disso Eles acabam se destacando Porque Eles criaram A rede Calêndola Bellflower Network São uma rede De Ralfons Abilacionistas Que lutam contra Aquele Axe Todas as outras culturas Que escravizam Os Ralfolins A gente tem todo Esse aspecto Rog Lutar positivamente Contra a escravidão E os tiranos Que sejam rebeldes E tudo mais Bellflower Network Vai ser bastante importante Vai ser um tópico importante Tanto em Hell's Rebels Quanto em Hell's Vengeance Bem Os Ralflings aqui de Galera São combiões também Eles gostam de comida Se você deixar Ele provavelmente Vai comer bastante Se não deixar É igual cachorro Se você colocar um monte De ração para ele Vai comer tudo o que tem Vai comer um pouquinho Só um pouquinho Sobrevive do mesmo jeito É, são extremamente Sortudos Tanto é que é muito Bem representado Pelos irmãos gêmeos Que são os Icônicos Ralf O Len Que é o bardo icônico E o Mel Que é o mesmerista icônico São os lados opostos Da mesma moeda Ambos foram escravos E cada um deles Lidou com isso De uma forma diferente O Len É uma pessoa positiva Que quer deixar para trás As memórias ruins E Mel É o cara Que quer se vingar Do mundo Pelo que ele sofreu Bem Existe algum deus Ralflin? Os Ralflin De maneira geral Eles costumam cultuar As divindades humanas Mesmo Só que apesar de eles cultuarem Divindades humanas Eles costumam as imaginar Como Ralflins Então olha Eu sou um devoto de uma medai Mas para mim a medai Não é aquela paladina humana E tudo mais É uma Ralflin Paladina Mas sim Existem duas divindades Ralflins Mas mesmo sendo divindades Elas são divindades Que estão associadas A outras divindades também Uma delas É a Chaldira Tuzeristan Que é uma divindade Ralflin De Viaagem Sorte Etc E é uma companheira De Desna Que é a deusa Da viagem Da sorte Etc De Golarium E Tamir Que é um companheiro De Nogobar Que é o deus Da Qual é o melhor nome Para ele Segredos Das coisas escondidas Do envenenamento E ele é um Ralflin Singuinário Etc Que serve a Nogobar É pronunciar Nogobar Pra você saber Se vocês se reúnem antes Para decidir O que vocês vão pronunciar Não é melhor assim Mas é verdade É Reino Ralflin Cidade Ao contrário Dos outros Ralflins Realmente Não tem Uma cidade Eles podem ter comunidades Ralflins Na cidade tem um bairro Ralflin Agora o único lugar Que digamos Que se encontra muito É porque a maioria Dos Ralflins Que pode Nesse previdão Vão para O reino de Andorã O reino da democracia Lá eles tem Chegam a ter cidades Inteiras Só de Ralflins Mas não chega a ter um reino Vocês tem mais alguma coisa Para adicionar Dos Ralflins É Os Ralflins De Golarium Eles facilmente Podem passar por crianças Eles tem todo o aspecto De pés peludos E tal Mas eles realmente Se parecem demais Com crianças humanas Então Chega até Ser comum Uma característica racial De ser completamente Igual a uma criança Em vez de você colocar Personagens de criança Você pode jogar com Ralflin Que é quase a mesma coisa Bem Das raças básicas Do sistema de Pathfinder Acho que só está faltando Falar Dos Meio-elfos E dos Meio-orcs E os humanos Mas o humano Criado tanto em Tini Em Pathfinder Que a gente está deixando Para outro podcast Mas para variar O humano Fode com tudo Por que eles separaram Exatamente os Meio-elfos E os Meio-orcs Além de ser uma separação básica Eles criaram Alguma história para eles Apesar de eles terem Essa origem parecida Eles sempre trataram Os Meio-elfos E os Meio-orcs De uma forma diferente No caso dos Elfos Os Elfos de Goliath Por causa da muita influência De Calístria Eles têm uma sexualidade Bastante aflorada Então tipo assim Os Elfos gostam De fazer sexo casual Digando assim E às vezes Existiram Através da história Vários Elfos Que resolveram Primorar a raça humana Transando com ela Então é Criavam Meio-elfos De propósito Na esperança De trazer mais civilização Aos humanos Então Sempre houveram Na história Caso de Meio-elfos Os Meio-elfos São relativamente Bem aceitos Entre os humanos São vistos como Ideias de beleza São pessoas Que são sortudas Têm uma herança Racial positiva Agora Eles sentem sempre Aquele estigma De serem bastardos Por mais Que eles possam ter Um pai e a mãe Que os amem Ou ser pedido Um filho de dois outros Meio-elfos E tudo mais Eles têm Meio ainda Esse estigma De são uma coisa Que ocorreu por acidente Uma coisa que foi comentada Mais lá atrás É que Caristria Ou Caristria É uma das deusas Mais populares Elficas Entre os humanos Uma das razões disso É porque Os elfos Tentaram de maneira geral Espalhar a fé De Caristria Entre os humanos Então as elfas Foram as humanas Abriram um bordel E começaram a Apropriar com os humanos Para espalhar a fé De Caristria E nisso Obviamente Surgiram Meio-elfos No processo Então uma das razões De ela ser uma fé Bastante difundida Por conta disso Isso vai ser interessante Quando a gente for fazer O podcast Para cobrir os deuses É inclusive As coisas Que deram mais Borgorinha Mais discussões Nos fóruns da paz Sobre os deuses Que existe Dentro da religião De Caristria Era um treite Mas existe A exposição Digamos assim Da constituição sagrada Nos tempos de Caristria Existem Tanto homens Quanto mulheres Sagradas Que a função De iniciar sexualmente Os outros E dar educação sexual Você sabe Que os americanos Puritanos Não aprovaram No RPG Que as crianças Eles jogavam Tinha isso E meio que Essa função De Carista Foi aos poucos Desaparecendo É sacanagem Essa ideia Da prostituta sagrada É algo interessante De se estudar A pena que Os puritanos Fizeram isso Um dia A gente discute Isso aqui E os meio-ortes É muito feito De propósito Os orques Eles Ao contrário Dos outros cenários Os orques Eram quase animais Irracionais Que foram criados Pela presença De Rovagug Mesmo ele não Estando lá Fisicamente O plano Que ele está preso Ressoa Com o subterrâneo De Golaria Isso influenciou As criaturas Do subterrâneo Surgirem os orques Os orques Meios Que se consideram Crias de Rovagug Também E eles eram Quase animais Irracionais Que viviam No subterrâneo E predavam A cidade Dos anões E os anões Começaram a lutar Contra os orques Escondiam o território Lutar com outros orques E aos poucos De tanto apanhar Os orques Foram aprendendo A lutar A usar armas A civilização Dos anões Eles aprenderam Uma civilização De tanto apanhar Dos anões A lutar de volta Só que eles foram perdendo Só que eles foram levados Para a superfície Até que eles chegaram Na superfície mesmo E acharam O mundo destruído Lá pela queda Do meteoro E começaram a escravizar Os humanos E destruir tudo em volta Até que os anões Chegaram Botaram-nos do lugar E os anões Ensinaram muita coisa De a guerra Para os humanos Também E os orques Acabaram restritos A um reino Chamado Belkiver Que fica lá No meio do deserto Das montanhas Num lugar distante de tudo Os orques São uma civilização Extremamente militar Dominam muita arte De máquinas de guerra Eles têm Uma cidade Chamada Lukot Que é dedicada A criação de máquinas bélicas Tecnologia militar E tudo mais Eles se reúnem Tribos Os orques Delimitam bastante As tribos E tudo mais Só que eles são Realmente dedicados A destruição Eles acham Que nasceram De rova agul E tem a função De destruir tudo Em volta deles Quer dizer Guerra e ar eternamente E tudo mais Então Para melhorar A parte prática A posição de comando Eles notaram Que um pouco De sangue humano Produzia soldados Mais inteligentes Então eles começaram Realmente A sequestrar humanos Não só sequestrar Para escuprar Ou para cruzar Com as orques E coisas assim Eles encontraram Humanos malignos Que compartilharam Com a ideia De destruição Para mostrar Que os humanos Podem ser tão ruins Quanto os orques E se juntaram mesmo E acabaram formando Meio orques E com o tempo Os mei orques Foram se representando Sozinhos E viraram Uma raça paralela Mas eles foram criados Com o intuito De serem Digamos assim A inteligência militar Dos orques Os orques Eles não eram muito aptos Com magia Também de maneira geral Eles não costumam ser Muito inteligentes Com isso E os mei orques Não tem essa limitação Os impérios orques Em Gollara Na época Que estava tudo escuro ainda Os magos E os clérigos Eram half orques Que estavam lá trabalhando De forma escrava Para os orques E como é que os orques Como lá tem muito taifling Por causa da influência Dos diabos Lá eles são vistos Como coisas normais Então eles Têm a oportunidade De viver mais Tranquilamente Sem que as outras pessoas Têm muito preconceito Em relação a eles Então varia Alguns lugares Eles são odiados Outros lugares São vistos quase normais Quando o império de Taldor Que foi um dos primeiros Impérios que cresceram Começando a ficar grandes Depois do meteoro Começou a realmente Se expandir Ele começou a tomar Muito território E tipo Era um lugar Eram habitados Por half orques E half orques Naquela região Então eles chegaram E começaram a Usar os orques Começaram a matar os orques De maneira Bastante Assim Genocídio Sabe Então muitos dos reinos Que de certa forma São fruto de Taldor São reinos que sejam de Taldor Eles têm Esse certo ranço Cultural Contra Contra orques Half orques Ainda hoje Seria mais ou menos Colonização da América Chegaram Os espanhóis E começaram a matar Os índios Foi uma coisa E Taldor expandiu E começou a matar De maneira brusca Muitos orques E tomar o território deles E os orques Já foram Buster de penhão De muitos mega vilões De Golar Já foram Servos do Espiritarnet Já foram Servos de Casavon Vários mega vilões Chegaram lá Pegaram uma tribo Lá de Belkis E saíram Quebrando tudo Belkis Inclusive É o nome de um grande Warlord Orc Que conseguiu Unificar as tribos Para conseguir Tomar Uma das anães Que existia No meio Do lugar Que a gente chamou Belkis Depois É um grande orque E tomou aquela região Para ele Por isso que o lugar Chamou Belkis Os orques Os orques E os meios orques Eles têm Algum deus Que eles veem Como Tentrum God Deles O deus principal Vem muito Rovagug Como um grande Deus primordial Mas eles têm Famílias de deuses Um panteão Um orque Inclusive As outras raças Não tem tanta Uma presença De um panteão Agora são vistos Todos como deuses Bem menores Cada um representando As facetas Da raiva do orque A raiva explosiva A raiva controlada A raiva vingativa A raiva escondida Essas coisas O Gorum Que é um deus Nos deus principais De Golag Ele é um half orque É dito que Quando os humanos E os orques Lutavam pela primeira vez No campo de batalha Todo sangue Foi derramado E a única coisa Que restou Foi uma armadura Repleto de sangue E daí nasceu O Gorum Bem A gente está aqui No finalzinho Do podcast A gente tinha planejado Falar sobre Mais raças Mas eu queria Deixar esse espacinho Para o pessoal Que está seguindo a gente Fazer mais perguntas Então povo Vocês tem perguntas Para a gente Só para avisar Que a Humanos A gente vai tratar Isso em outro podcast E aparentemente Todas as outras raças Vai virar um outro podcast Ainda Eu não esperava Que isso fosse levar Tanto tempo É porque as raças principais Tem muito conteúdo As outras raças Pode até falar Em outro podcast Mais rápido Porque realmente Só são opções De jogadores Não tem muita Presença na história Então Herbert O Reino dos Orques É só Belkis Ou eles tem Algum outro lugar Primeiramente É só Belkis Agora eles estão Ainda no subterrâneo O subterrâneo de Golarion As Darklands É quase um continente Próprio Subterrâneo Então Eles ainda tem Comunidade lá Mas na superfície O foco é Belkis Vem filas isoladas Para serem aventuras De primeiro nível A redor do mundo O Fox Law Quer saber Se os Goblins Tem história legal Tem Os Goblins É o seguinte Não, não, não O Goblin Vai ficar para a próxima Ele só quer saber Se tem história legal Tá, eles tem um mito racial Mas basicamente São suas coisinhas Loucas Loucas mesmo Porque o Goblin É o bichinho de pelúcia Da Python É, eles tem uma revista Em quadrinhos próprios É só dos Goblins Então Dá para ver Que tem muita história O Pathfinder Tem muita raça exclusiva Eles tem muitas versões Das raças Que ficaram famosas Por exemplo Não tem o Arforja De Ingolarian Mas tem o Androide Não tem Um Avariel Ingolarian Mas tem o Sirius Aqueles pássaros É, eles tem um equivalente Para muitas raças Do cenário Mas são diferentes Eles tem algumas raças Bem originais Principalmente As raças orientais Que tem A Kitsune Que é uma coisa Que é relativamente Única de Golarian Tem o Nagage O Sansaran São muito diferentes De quase tudo Também É, o Sansaran É bem único O Gustavo aqui Também perguntou Que das raças Que a gente falou hoje Se elas se espalham Muito pelo cenário Ou se ficam mais restritas Aos reinos deles Golarian é visto Como um cenário Dos humanos Então eles tem Realmente Grande parte da história Tanto é que A gente falou Da história do cenário É uma história Mais mítica Mas a história Política atual É muito mais desenvolvida Pelos humanos A maioria Fica na deles Só os Halfnings Os pequenos Os Halfnings Os gnomos Se metem em todo lugar Basicamente Ficam na sua Mas isso também Como aproveitando A pergunta do Paveloso aqui É mais nessa região Do New Jersey Que os humanos São mais dominantes Em outros continentes Talvez não sejam Tão dominantes assim Não são explorados Ainda pela paz Os outros continentes Não tem muito O que falar Sobre eles ainda Está começando a surgir A gente sabe Basicamente Como mais ou menos Deve ser Arcádia Como deve ser O resto de Garúndia Que é a África A gente tem Algumas informações Agora sobre Caso Maron E sabe bastante Dos reinos orientais Os humanos Sempre são importantes Nunca Não tem um lugar Que não existe humano Mas as outras raças São mais presentes Nos outros continentes Do que a Abstanda Humana é uma praga mesmo A pergunta do Superior 27 É que eu não tenho Exatamente muito Como a gente responder Porque os continentes Novos não tem Muita informação ainda Então a gente não sabe Exatamente se eles Têm deuses próprios Tem algumas coisas Que diferem Quando você mexe Com as outras etnias Humanas Mas com as raças Eu não tenho tanta certeza Provavelmente vai ter Não só deuses próprios Como outras coisas Que não são exatamente deuses Filosofias Coisas que não são nem deuses Nem espíritos superiores E coisas assim Vai ter muita coisa nova Que eles estão explorando Justamente as culturas da terra Então a gente está Dando voz a outras formas Que não sejam só deuses O Paveloso aqui perguntou também Se tem tensão de guerra interracial E o Shadowcress aqui Já está mencionando O próximo Adventure Path Que a gente vai ter uma guerra Com os Robboblins Não é? É Iron Fiend É Os Robboblins são Digamos assim A raça que ficou faltando Porque a gente tem O reino dos Orques Os Robboblins Que deveriam ser A grande cultura militar De Golarion Seria uma máquina de guerra Os Orques Apesar de tudo São caóticos Eles são militares Mas acabam guerrando Mais entre si Do que contra as outras raças Enquanto os Robboblins Seriam a grande ameaça Só que o único reino Dos Robboblins Ficou no Constituto Oriental Essa divina tripéria Vem para explicar Qual o papel dos Robboblins No Mar Interno No final das contas Eles não uniram As raças Goblinoides Como fazem Em outros cenários Que geralmente você tem Olha que Robboblin Goblins Tudo junto Sem contar Algumas outras coisas Que acabam aparecendo Tipo todo mundo junto Num buraco só Tem Gnows aqui também? Não tem? Tem É mais em Garungi Eles são uma raça Que vem no deserto São Digamos Os maiores escravagistas Eles perambulam Capturando humanos E negociam escravos Eles são a grande fonte De escravos E engolarem Digamos assim Completando um pouco A pergunta do Pabloso Por exemplo Os elfos e os drols Vivem em tensão constante Os elfos Eles cercaram Uma das entradas Para o Dark Lens E tipo Tenta ao máximo Impedir que as pessoas Saibam que existem drols No mundo Tem uma pergunta legal Existe uma cidade de drol Que nem o Meso Berhanzan? Existem três Mas tipo do nível de Meso Berhanzan Assim Bagulho de cantês Existe Existe uma aventura Praticamente Dedicada A explorar uma cidade dessa Ah legal Mas eu não acho Que isso de nível de Forgotten Por conta de GoLyron Acabar não chegando Um nível de High Magic Tão alto Que nem Forgotten A maioria das vezes É porque Ao contrário dos drols De Forgotten Os drols Não estão tentando conquistar A superfície Estão tranquilos Lá no subterrâneo Eles estão tentando Conquistar o subterrâneo Na verdade o subterrâneo Está em guerra Entre os Duegar Os drols E uma outra raça Um der Um der Taken Alguma coisa assim Que são Parecem mortos-vivos Mas não são E aí Tem toda essa guerra No subterrâneo Os drols Estão mais envolvidos Com isso Do que com A superfície Gente Vou acabar por aqui Obrigado pra todo mundo Que participou Pra todo mundo Que comentou E obrigado Caio Valeu Obrigado Herbert Valeu Então guardem suas aimas No próximo episódio A gente Continua tratando Das raças de Golarion E o mito de criação De todas elas Até a gente chegar Nos humanos Pra foder com tudo De todas elas E o mito de criação 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 E o com um